Estou muito feliz de ter vocês aqui, principalmente porque a gente vai começar com uma história de amor. Ah, bonito isso, né? Bonito. Mas se a história de amor tivesse dado certo, não estaria aqui. Né, não? É verdade, é verdade. Mas você estava... Quantos anos você tinha? Tinha 19 anos. Estava meio doido ali, né? Não, 19 anos você tem hormônios de testosterona saindo pelo ovo, pelo olho. Se você chorar, pô, pode pegar a seringa e depois mais tarde aplicar... Se você chora, você engravida alguém. Não, é que... A testosterona sai. A parada é indigesta, é indigesta. E aí? E aí eu estava... Eu era proprietário de uma loja de roupa. Não sei por quê, porque eu nunca entendi de moda. Mas era uma loja no meio da rua, ali na Teixeira de Mela, em Pai Nema. E naquela época, nem todos os lugares tinham telefone. E eu estava namorando uma menina que morava em São Paulo. Então, no final de semana, ela vinha para o Rio, a gente ficava junto. No outro final de semana, eu ia para São Paulo, a gente ficava junto. Perfeito. Então, a gente tinha se combinado. E estavam juntos há um tempo, já? Ah, já devia ter uns seis meses. Mas é uma paixão avassaladora, é uma coisa de adolescente mesmo. Sei o que é isso total. Sabe, né? Quem não sabe? Enfim, aí eu sei que a loja do vizinho, que era uma sorveteria, tocou o telefone, e era o telefone para mim. E aí o cara falou, pô, pessoal, o telefone é para você. Eram nove horas da manhã, tinha acabado de abrir a loja, não sei o quê, não tinha ninguém na rua, fui lá, atendi. Falei, ui, ui... Era a minha namorada. Não queria falar o nome dela, porque é uma pessoa pública. Quer falar, então, outro nome, inventar o nome? Cláudia Arraia, vamos... É porque a gente namorou, né? É, não, é mesmo? É, namoramos. Eita, rapaz! Você acertou quem era. Eu acertei. Sem querer, você acertou. Vamos chamar, vamos dar um nome? Vamos dar um... Vamos dar um nome X, então, para a gente... Aquele nome daquela sua personagem. Judite. Judite. Perfeito, Judite. Olha, Judite. Então, tá bom. Falei, alô, Judite. Oi, querida, tudo bem? Oi, que saudade, é. Vem cá, você vem esse final de semana para o Rio de Janeiro? Ela falou assim, não, não vou, Raul, eu não vou, porque eu tenho um trabalho para fazer. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. No sábado de manhã, eu pego o avião, vou para aí. Ela falou, não, não vem não, porque eu tenho um trabalho para fazer, porque você vai ser fora de São Paulo. Eu falei assim, então, quando você terminar o trabalho, você não pode vir para cá. Ela falou, não vou poder, porque eu estou bocada para um catálogo, não sei o quê. Eu falei, pô, então você me diz quando você chega, mesmo que seja só domingo, eu vou para esse encontro. Ela falou, Raul, você não está entendendo, não? Ai, que chato. Naquele minuto, a ficha caiu. Naquela época tinha ficha. A ficha caía naquela época. Naquela época a ficha caía. Aí eu falei assim, agora estou. E aí ela desligou o telefone, eu desliguei o telefone, fui para a minha loja, eram cinco passos, e eu fui entrando no estado de depressão profundo, triste, arrasado, eu falei, porra, a mulher terminou comigo, o telefone, porra, eu falei, essa porra não vai ficar assim, não. O que é isso? Não vai, não. Ela vai ter de olhar na minha cara e dizer que não me ama. Acabou. O que eu quero saber, a verdade é isso. Ela tem que olhar no meu olho. Tem que olhar no meu olho e dizer, porra, some, afinal de contas, que porra é essa? É, é eu, hein? Saí da loja, fechei a loja, quinta-feira. Fechei. Dez da manhã. Dez da manhã. Sei que onde é o Santos Dumont? Fui para o aeroporto Santos Dumont. Eu tinha um talão de cheque do meu pai, que meu pai estava separado da minha mãe há dez anos, já não se falavam há vinte, mas não tem problema nenhum, enfim. Jogou essa informação só para ter um trauma de infância aí. Isso, e ele deixava dois talões de cheque comigo, dois papezinhos, né, para fazer compra de supermercado, essa coisa toda. Fazer esse função, Paulo, né? Mas eu aproveitei ali e falei, vou para o aeroporto Santos Dumont, pego a ponte aérea, vou lá para São Paulo, lá tenho que olhar na minha cara e dizer que não me ama. Fui para o Santos Dumont, comprei a passagem, devia ser umas 10h30 para 11h, as coisas e tal, peguei a primeira ponte, cheguei lá meio dia e meio. Quando eu saltei em São Paulo, eu falei assim, pô, peraí, meu irmão, tá maluco? Comecei a falar comigo, né? A mulher termina com você por telefone, tu pega a ponte aérea e vai conferir. Pô, não tem homilidade não, meu irmão, tá doido? Vai se humilhar? Porra nenhuma, comprei outra passagem e voltei para o Rio. Na mesma hora? Na mesma hora, não saí nem do aeroporto. Nem do aeroporto eu saí. Falei comigo não, Jacareta, tá maluco, bicho? Eu, hein, essa mulher pensa que é quem? Você está pensando que é quem? Eu, hein. No meio do caminho, no voo, eu falei assim, essa Vera Ficha é doida. Tá doida? Tá maluco, no voo de volta, eu falei, não, mas peraí, também não tem nada a ver com humilhação. Isso no avião voltando? Já voltando. Eu acho que não tem nada a ver com machismo, nada disso, é apenas um papo de pessoas que se amam. Claro, é. Porra, eu acho que ela me ama, preciso olhar para você, mas saltei no Rio de Janeiro e já comprei outra passagem de volta. Você estava para esse mentir, né? Não, mas foi verdade, meti outra passagem de volta. Na hora, na mesma hora? Na hora, na mesma hora. Quer dizer, você não saiu do aeroporto. E a Vari tá te amando? Não saiu do aeroporto. Você era Transbrasil, isso aí. Era Transbrasil e Vari, qualquer coisa assim. Aí você chegou no aeroporto no Rio e comprou uma passagem. Comprei outra passagem, já era umas três horas da tarde, né? Nesse três, quatro horas da tarde, voltei para São Paulo. Claro. Pô, cheguei em São Paulo decidido, vou falar com essa mulher, pô, não tem jeito, que é isso? Não é minha mãe, terminar comigo com o telefone, que é isso? É louca, que é isso? Pô, cheguei no... Chegou em São Paulo. Cheguei em São Paulo, falei, peguei o táxi. Entrei no táxi e falei assim, Rua da Consolação. Rua da Consolação, o cara foi indo, eu falei, consolação? Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus, claro que é um sinal de Deus. Eu falei, porra, consolação, vou me consolar, porque, porra, eu falei, botou em bordorista, volta para o aeroporto. Não, não, não. Ah, é mentira. Dora, juro por Deus, juro por Deus. Aí você voltou para Congonhas? Voltei para Congonhas. E aí? Comprei a última, eu usei a última. Não, acredita. Você voltou para o Rio? Voltei para o Rio. Voltei para o Rio. Mas no caminho me deu aquela... Não, para, vai embora. Deu, deu. Deu, claro, porra. Calma. Vem, vem. Você foi, voltou, foi, voltou. Foi, voltei. Porra, mas cheguei no Rio de Janeiro e falei assim, não, mas é importante para a vida de um homem, para a vida de um ser humano seguir, você tem que olhar para o olho da mulher que tu ama e dizer, tu não me ama, porra. É isso. Tirar limpo. Diz para mim que tu não me ama. Diz ela, olhando na minha cara que tu não me ama. Porque, na verdade, tem aí um negócio assim, ela não vai resistir, né? É claro. Quando ela olhar no meu olho, ela vai ver que ela me ama. Porque eu sabia que ela me amava. Ah, é lógico. Algo tinha acontecido. Perfeito. Só que eu não tinha mais dinheiro para comprar avião, velho. É. Bom, quatro passagens de volta daquela época. O que eu fiz? Fui para a rodoviária, irmão. Fui para a rodoviária. Meu Deus. Fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, eram cinco e meia, seis e meia da tarde. Porra, naquela época não eram seis horas, eram nove horas, Rio Dutra. Caraca. Comprei a passagem de ônibus, entrei no ônibus, nove horas da manhã, nove horas da noite e fui. No meio da Dutra, falei, não. Não, não. O Raul, você precisa de um psicólogo. Claro que eu precisava de um psicólogo, irmão, porra. Claro que eu precisava falar com alguém. É isso. E você não tinha falado com ninguém. Ninguém, no meio da Dutra, eu levantei, fui para o motorista e falei, irmão, para o ônibus. Aí o motorista dirigindo falou assim, você vai para que cidade? Eu falei, não vou para cidade nenhuma, para aqui que eu vou voltar a pé para o Rio. Aí ele falou, irmão. Irmão, não faça isso, você vai ser assaltado, não sei o quê. Ele viu que eu não estava bem. Aí ele falou, senta aqui, menino, senta aqui. Pô, eu estou vendo que você não está bem. Chora, chora, pode chorar, eu comecei a chorar. Você está precisando de um ombro amigo, né? Meu irmão, esse motorista, ele foi um terapeuta, ele foi o meu pai, ele foi o meu melhor amigo. Ele foi o cara que me tirou da merda. É isso. Ele olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu falei, minha mulher me deixou, irmão. O telefone, parceiro, porra, tu acha que o homem... Não existe nenhum negócio de homem. O homem chora assim. Claro. O homem vai lá. Eu já estou lá nos prantos aqui com você. Eu estou quase chorando por mim. E aí, ele te acalmou? Aí ele me acalmou, vai lá, tira essa porra limpo, porra, imagina, se não for para ser, não é, não sei o que. Eu falei, caralho, porque eu só precisava dessa palavra, não precisava ter gasto tanto dinheiro. É isso. Eu estou indo e volta. Tu deu azar de ter encontrado um testemunho de Jeová na tua vida para te mandar para o caminho certo. Cheguei em São Paulo, cheguei às quatro e meia da manhã, eu falei, porra, não posso bater na porta de ninguém às quatro e meia da manhã. Sim, perfeito. Peguei aquele táxi para a Rua da Consolação, cheguei lá às cinco horas da manhã, eu falei, não, cinco horas não é hora de bater na casa de ninguém. Eu esperei um pouquinho, deu cinco e quinze, eu toquei a campainha. Nervoso, né? Porra! E aí, era a casa dela? Era a casa dela, mas era da mãe, né? Porque ela morava com a mãe. A mãe abriu a porta apavorada. Às cinco e quinze? Eu falei, Raul, eu falei, cadê Judite? Aí eu olhei assim, de esguia assim, dava para ver no corredor, dava para ver o quarto dela que estava arrumado e tudo. Eu falei, Judite não dormiu em casa, filha da puta. Não dormiu. Não dormiu. Mas ela tinha falado que tinha um trabalho. Tinha um trabalho. Ela falou assim, Raul, ela não está, ela foi trabalhar, ela saiu ontem para trabalhar, não voltou. Eu falei, dona mãe da Judite, faz o seguinte, eu estou aqui embaixo do prédio esperando Judite. Quando ela chegar, eu falei, meu filho, eu não sei quando ela volta. Eu falei, não me importa, eu estarei sentado aqui no murinho do prédio, na Rua da Consolação. Fábio, eu fiquei ali três dias e três noites, juro por Deus, sentado na porta do prédio dela e o porteiro dizia, ela não está, ela não está, ela não está. Eu falei, quer saber dessa porra? Vou embora. Chega. Três dias. Ida em São Paulo, rindo, três vezes indo e volta, três dias sentado aqui nessa porra, estou só tomando banho, escovando dente e vomitando. Vou embora dessa porra. Você achou demais, é? Achou? Olha, eu mesmo, eu, eu, eu mesmo não. Não. Mas o meu outro eu. O outro eu, porra, falou mesmo. Fala, porra, toma vergonha nessa cara, seu idiota. Falei, mas não, porra, vamos embora. Aí eu tive que ir com o outro eu. Aí levantei. Levantei para ir embora. Levantei para ir embora. Quando levantei para ir embora, olho para ver se tinha dia descendo o carro, vejo o carro dela saindo da garagem do prédio dela, que ela já tinha chegado, não me avisaram. E descendo a rua da consolação, saí correndo, eu fazia capoeira, dei um polo, dei uma queda de rim, esparei na frente do carro, pareci, só passa por cima de mim. Graças a Deus, ela teve a decência de parar. Parou. Se fosse eu, passava por cima desse felo. Lógico, o maluco está três dias dormindo lá. Três dias lá, porra, imagina, esse cara vai querer me matar. Quantas vezes ela ligou, ele está aí, André? Imagina, imagina, ela encostou o carro. Estava sozinha no carro. Estava sozinha, abri a porta, entrei, ela começou a chorar, eu falei, pode parar, esse personagem é meu. Quem chora aqui... Estava três dias chorando aqui, porra. Tu não me ama? Ela falou, eu te amo. Eu vou ser o homem da minha vida. Eu falei, porra, então vamos ficar juntos. Ela falou, eu não posso. Falei, por que que não pode? Ela falou, eu não posso. Eu falei, então já era? Ela falou, já. Eu falei, perdi. Nessa época não tinha essa expressão, mas... Perdi, ah, perdeu. Tenho um beijinho. Fui embora. Levantei, fui embora, assim, já com a alma lavada, falei assim, foram seis meses maravilhosos e três dias de inferno. É. Então, essa é uma história que eu levo para o resto. Mas por que ela não podia? Porque três meses depois, saiu no jornal que ela ia casar com o cara milionário que ela ia casar. Tenho certeza... Tenho certeza que não casou por dinheiro. É. Era amor. Era amor. Que louco que a gente não faz por amor, né? Por que que a gente não... Porra, eu fiz coisas do arco da velha, meu irmão. Por amor eu... Que doido. Eu luto por qualquer mulher que eu esteja apaixonado até a hora dela dizer, eu não quero mais. Entendi. Eu amo tanto essa pessoa... Mas tem que dizer olho no olho. Tem que dizer olho no olho. Você não ousa me ligar, mandar WhatsApp. É, não, não. Porque eu amo tanto essa pessoa, que eu quero o que ela quer. E se ela não quer ficar comigo, eu deixo ela... Não vou ficar insistindo. Obrigado.